A minha geração Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem sexóloga de 29 anos. Começou por estudar psicologia, fez um primeiro mestrado em terapia familiar e de casal e depois outro mestrado em sexologia, orientação e terapia sexual. Nasceu em Lolé, no Algarve e por lá ficou, até aos 17 anos. Cresceu numa família carregada de padrões de machismo e desigualdade de género, vindos do pré-25 de Abril, costuma dizer que é filha do patriarcado e parece ter sido o patriarcado a semente que a fez pensar que nenhuma mulher no mundo tivesse de passar por aquilo a que assistiu quando era mais nova. É uma semente que cresce e que hoje dá frutos, como já vamos perceber, fez voluntariado em Nicarágua e na Índia e não se cansa de dizer, libertem as vulvas. Hoje tem um consultório do amor, disponível a todos na internet, e na próxima hora vai dar-nos uma consulta grátis, pró-bono, que significa para o bem comum. Falar de sexo e de relações é ajudar o bem comum. Tenha graça. Eu acho que sim. Oh Diana, em primeiro lugar, obrigada por essa apresentação tão bonita. Não disse nenhuma mentira. Nada, só verdade. Foi muito bonito, foi muito bonito. Obrigada, estava aqui embevecida a ouvir-te. Olha, porque é que achas que falar sobre sexo é sempre visto como uma coisa pervertida? se o ser humano sempre fez sexo e é até o motivo pelo qual existimos e nos reproduzimos. É verdade. Olha, eu acho que há aqui uma série de condicionantes. Acho que tem a ver, em primeiro lugar, talvez com ser um comportamento que está mais próximo de uma área mais primitiva, não é? Do ser humano mais primitiva, mais livre, com menos consciência até, porque muitas vezes quando estamos numa relação sexual, a consciência convém até que não esteja ali muito presente, porque isso pode prejudicar. Portanto, o facto de ser algo mais livre, mais primitivo, acho que nos assusta, em parte. Acho que por assustar também é uma área da nossa vida que foi sempre muito reprimida, especialmente pela culpa judaico-cristã, não é? Portanto, acho que há aqui uma série de opressões a vários níveis que nos dizem que não é suposto querer, não é suposto gostar, mais ainda, quando estamos a falar de mulheres. E daí também a minha intervenção ser muito nesse sentido da libertação das vulvas e das mulheres deste mundo que continuamos, claramente, a ser muito mais reprimidas, julgadas, apontadas pelo nosso comportamento sexual e relacional. Tu fazes terapia sexual a mulheres e também a homens? Ou neste momento só homens? Não, só mulheres. Neste momento só acompanho mulheres. Foi uma decisão. Eu comecei por trabalhar com, como tu disseste, fiz terapia de casal. Portanto, a minha formação inicial foi em terapia de casal. Portanto, fiz. Nessa altura tive contato com casos de violência doméstica, de situações de abuso sexual. Ou seja, tudo isso também foi dando aqui muita informação sobre as questões da desigualdade de género. Mas, entretanto, à medida que fui estudando mais também sobre o feminismo e tudo mais, fui-me sentindo muito conectada com a causa feminina. E pela minha própria emancipação, porque eu acho que isto foi um processo individual, primeiramente, e depois foi, malta, venham comigo, porque é giro chegar aqui para este lado. Mas já alguma vez sentiste preconceito por parte de alguma paciente? Em relação a mim? Em relação ao teu ofício? Não, porque geralmente as mulheres que me procuram, para já, precisam no sentido que estão a sentir essa necessidade. E depois se me procuram a mim, neste momento as pessoas que me chegam são essencialmente através do Instagram, portanto, já sabem muito de como é a minha forma de estar, de como é que eu comunico, de quais é que são os meus temas, de quais é que são as minhas bandeiras. E, portanto, quando se chegam a mim, já é muito, por favor, eu gostava muito que fosses tu. Até porque sinto, e dizem-me isso muitas vezes, sinto uma proximidade contigo mesmo, sem te conhecer, que me dá aqui um espaço para eu me sentir mais à vontade para falar sobre isto. que se calhar não conseguiria com outra terapeuta. Portanto, não, o preconceito já me chegou, mas nunca foi de quem me procura para ajudar, não é? Mas chega de quem? Eu acho que chega mais de homens. De homens. Às vezes em alguns comentários no Instagram. Curiosamente, na minha família não aconteceu, ou pelo menos não de uma forma direta e declarada, talvez as pessoas entre si falem, mas comigo não aconteceu, apesar de todas essas características que tu descreveste e que são reais. Portanto, eu acho que chegam mais de homens que formam uma determinada ideia sobre mim a partir daquilo de que eu falo e da descontração e simplicidade com que falo. Ou seja, tiram relações sobre aquilo que poderá ser a minha vida e a minha personalidade em função disso. Portanto, namorar com uma sexóloga pode ser o sonho de muitos e também o pesadelo de outros tantos, nomeadamente se forem mais conservadores e retrógrados. Sim, eu não sei se pode ser o sonho de muitos, porque repara, vamos lá ver. Então, é o meu trabalho, não é? E não sentes que sabes mais do que a maioria? Eu acho que na prática não sabes, porque quando tu estudas sexologia, tu não estudas como fazer nada. Ou seja, aprender a fazer, não é? É algo que eu, ou qualquer pessoa que estude sexologia, aprendo como todas as outras pessoas. É assim, posso estar mais consciente, eu acho que até me torna mais consciente de mim do que o outro, sabes? À partida és mais empoderada, mais bem resolvida, uma vez que dizes aos outros ou às outras para libertarem as suas vulvas, uma pessoa imagina que estejas completamente resolvida nessa matéria. É assim, completamente, acho que é muito mente. É um trabalho para a vida toda. Exatamente, até porque, lá está, os médicos às vezes também bebem copos e fumam. E são médicos, portanto, eles também fazem coisas que não vão ao encontro daquilo que... Ou seja, o que eu sinto é, sim, concordo contigo que haverá questões em que eu estou mais resolvida do que se calhar muitas mulheres, e por isso é que também as tento trazer para este lado, mas há outras em que, não é? Por exemplo, falo muito sobre autoestima, sobre nos sentimos bem connosco, nas nossas relações, e, obviamente, que eu tenho as minhas inseguranças, que tem dias em que acho que estou péssima, e, não é? Portanto, eu acho que isso faz parte de ser humana, independentemente da profissão que tenha, não é? E o que é que tens para dizer aos homens que chamam cockteaser e outros nomes menos simpáticos a mulheres que falam abertamente sobre sexo? O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que estão... Têm uma visão muito reducionista daquilo que uma mulher pode ser, e que é, certamente, para além de falar abertamente sobre sexualidade, dizer-lhes que tenho pena no sentido de... Tenho pena que a sociedade os tenha moldado dessa forma, e estou-lhe dado a visão dessa forma, mas que terão muito a ganhar na sua própria vida e nas suas relações, eventualmente, não só se forem heterossexuais, nas suas relações, se desconstruírem esse preconceito, porque eu acho que inclusive... É assim, obviamente que uma mulher que fala sobre sexualidade abertamente não é mais do que nenhuma outra, mas certamente... Mas é tão respeitável quanto outra patéria, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. E poderá trazer coisas à vida desse homem que ele não sabe quão boas podem ser. Portanto... Deixa-me aqui contar-te uma história rápida. Eu comecei a ler muito nova porque acompanhava sempre a minha mãe nas idas semanais ao cabeleireiro e ficava numa sala de espera que tinha assim uma mesa repleta de revistas por cima e por baixo, e eu só descansava quando lesse o máximo de informação que estas revistas disponibilizavam. E estas revistas são naturalmente aquelas que encontramos nos cabeleireiros. Na altura, nos anos 90, encontrava-se muito a revista Maria, a revista Ana, Mariana. E lembro-me de passar por umas páginas e olhava assim sempre de lado para ver se alguém estava a ver o que eu estava a ler, que eram as páginas com dúvidas sexuais, que tinham umas imagens assim mais sustentivas, que eu tinha noção que não era para uma criança. E dei por mim a pensar que o que tu fazes hoje no Instagram, o consultório do amor, é um pouco mais ou menos o que estas revistas fizeram por uma geração. É verdade, olha que eu nunca tinha pensado nisso. E olha que eu também li essas revistas e também li essas partes. E era sempre uma coisa a fazer sem ninguém estar a ver, não é? Exatamente. Sim, acaba por ser um bocadinho isso. Eu acho que venho, em parte, não é culmatar por inteiro, mas tentar culmatar uma falha muito grande que existe ao nível da educação sexual, desconstruindo aqui uma série de tabus. Porque a informação que eu trago, obviamente que vem daquilo que eu estudo e tudo mais, mas é a informação que nós muitas vezes até conhecemos ou já vimos em algum lado. Só que ninguém falou, ou pouca, obviamente não é ninguém, mas pouca gente falou sobre ela publicamente, com tanta, às vezes as pessoas dizem que eu tenho um descomplicómetro, porque é com uma linguagem tão acessível, e eu falo daquilo como quem está a falar de beber água, que isso cria nas pessoas uma sensação de, ok, eu não sou a única a passar por isto, eu não sou a única com esta dificuldade, isto é comum, e até levam uma dica para quem sabe resolver. E, efetivamente, falta muito a educação sexual, embora ela esteja legislada há anos, mas ela não é aplicada na grande maioria dos casos, da forma como está legislada, com a carga horária que é necessária, e, portanto, as pessoas crescem com uma série de dúvidas que não têm onde ir buscar, a não ser uma revista, não sei se a revista Marina fará isso, por acaso não sei, vou por ar, exatamente, quando sair daqui, exatamente, vou um cabelo. Mas, realmente, acho que sim, acho que vim dar respostas que as pessoas têm muita sede. E tu aprendes muito com as dúvidas que te enviam e exigem de pesquisa. Exatamente, sem dúvida, aliás, é muito giro, eu quando comecei o Instagram, não foi com o objetivo de, eu vou trabalhar com isto, foi. Ok, eu tenho coisas para dizer, eu quero dizer estas coisas, eu acho que alguém pode se interessar por ouvir, e podem ser úteis. E comecei a escrever, até com alguma vergonha, porque o meu Instagram no início eram só os meus amigos. Então, mas esta agora tem a maníaca influencer, estás a ver? Ou seja, não foi logo... Mas tu sempre foste uma grande comunicadora, já das miúdas, nas escolas, apresentações, de onde é que vem essa vontade, e há vontade, sobretudo, de comunicar? Olha, eu acho que foi porque eu também encontrei, isso é uma pergunta gira, eu acho que é porque também, porque encontrei na comunicação uma forma de me conectar com o mundo e de sentir validação do mundo. Porque, tendo em conta a minha estrutura familiar, que pronto, não era muito securizante em partes, ou seja, não era uma estrutura muito segura, eu acho que fui encontrando validação no mundo, e eu a encontrava efetivamente, porque as pessoas achavam-me graça, elas estavam muito à vontade, punham-me sempre a apresentar as festinhas das escolas, e cantava, e dançava, no fundo era muito aquilo que também sou hoje. E então, eu sempre tive muito à vontade, sim, a comunicar. Eu acho que depois que o passado dos anos, quando ganhas uma maior autoconsciência, adolescência e tudo mais, ficas mais preocupada com as outras opiniões que existem, que não sejam tão positivas, não é? E quando comecei o Instagram, tinha-se receio, porque as pessoas que ali estavam eram só as minhas pessoas próximas. Então, tipo, sabes, tipo... Porque há um estigma também sobre a pessoa que fala no Instagram, sobre a pessoa que é influencer, que eu não me considero... Vamos lá ver, considero-me influencer no sentido que eu estou a influenciar para o bem, quero eu acreditar. E já tens umas parcerias. Exatamente, nesse sentido. São parcerias que, no fundo, consolidam também... Identificas-te com as parcerias, obviamente. Exatamente. Mas a minha profissão é ser psicóloga clínica e sexóloga, só que eu uso aquela plataforma para chegar às pessoas. É o meu canal de televisão. Mas é sem dúvida. Se não vir ao consultório do amor, aconselho vivamente. Essa vontade também está relacionada, de alguma forma, com a autoestima? Falar em público é um dos grandes medos de muitas pessoas. E tu não tens esse medo, já se viu. Não. Não. Eu acho que sim, ainda que... Eu diria que nós temos... A autoestima é um bolo de muitas fatias. Ou seja, há sempre áreas da tua vida em que tu és mais confiante do que noutras. Realmente, eu acho que fui tendo uma validação tão grande ao longo da minha vida, da parte de comunicação, porque as pessoas realmente paravam para me ouvir, e gostavam de me ouvir, que eu fui percebendo que era uma coisa, mesmo que de forma inconsciente, quando és miúda não... Fui percebendo que era uma coisa em que era boa. Em que era boa no sentido que fazia-me entender e tinha esse feedback positivo. No entanto, lá está. Há outras áreas da vida que são mais frágeis. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, no Instagram, que é, por exemplo, a área dos relacionamentos amorosos é sempre uma área em que, por muito que nós sejamos seguras em muitas coisas, ali pode haver questões. Quando te apaixonas, quando gostas de alguém, pode haver questões, porque o amor exige, é inerentemente frágil e vulnerável, não é? Portanto, eu diria que essa minha autoestima, por exemplo, para comunicar em público, existe, mas isso não quer dizer que ela seja 100% em tudo. Ou seja, há sempre áreas que nos são mais frágeis. Para comunicar, eu acho que sim. Sentes que, desde os tempos que falava há pouco da revista Maria, nos anos 90, há mais abertura para falar sobre sexo em Portugal? Eu sinto que sim, sabes quando me fazem essa pergunta, eu sinto que sim, mas por outro lado, sei que estou numa bolha. Porque eu estou numa bolha. Estou numa bolha no sentido em que, já estou numa bolha Portugal, país relativamente livre, etc, etc. Mas a tua própria área. A minha própria área, precisamente. Em que as pessoas se dirigem a mim, com alguma abertura já sobre o tema, porque eu já estou a falar sobre ele. Ou seja, a sensação que eu tenho é, uau, há imensa gente já à vontade com esta temática. Há muita gente que vem falar comigo, para dizer, por exemplo, que, olha, eu vi os teus conteúdos, eu vi este vídeo, este vídeo, e eu tive o meu primeiro orgasmo. Então, isso é incrível. E eu, quando vejo isso, fico, ai, meu Deus, isto é uma abundância. Ainda por cima, o orgasmo feminino é um grito de liberdade. E quando és tu a proporcionar-te a ti, tu estás a gritar, sou livre. Tu estás a gritar, eu sou dona do meu corpo e do meu prazer. E isso é, para mim é, meu Deus, não há nada mais incrível. Isso deve ser a coisa mais motivacional que tu recebes no teu trabalho, não é? É, é. Para continuar. Eu acho que é essa. Portanto, as mulheres ganharem essa posse do seu prazer e sentirem-se livres e empoderadas pelo seu prazer. E, por outro lado, outra área que também me deixa feliz, no sentido de ajudar à libertação dessas situações, é, por exemplo, quando alguém me diz que, por coisas que leu minhas ou viu minhas, saiu de um relacionamento abusivo, conseguiu dizer que não impor os seus limites relativamente a práticas sexuais, por exemplo. Às vezes estás ali e a pessoa está a querer muito uma coisa e tu não queres assim tanto, mas depois até faça o jeitinho. Não façam jeitinhos. Não façam jeitinhos, porque não é positivo. Não é positivo, não é positivo mesmo. E quando me dizem, olha, eu vi estas coisas tuas, inspirei-me, senti-me mais confiante, consegui identificar sinais e saí de uma relação abusiva, pá, esquece. Esse é o nível do orgasmo. É, também. Não aceitem migalhas se podem ter pães inteiros, não é uma das tuas frases? No teu consultório do amor, há alguma prevalência de idades ou alguma prevalência direcional? Olha, no consultório em si, eu não sei, mas em termos de estatísticas do meu Instagram, porque eu consigo ter acesso, a maioria, a maioria das pessoas que ali está, é uma faixa etária entre os 25 e os 40, 25 e 35. Consegues ver nas estatísticas, não é? Exatamente, sim, sim, sim. E a grande maioria está aí. Tenho também de outras faixas, mas mais, portanto, mais da faixa anterior é essa do que dá a seguir. Portanto, eu diria que o meu público é um público adulto, jovem, possivelmente sexualmente ativo ou com relações, ou nessa busca. Mais curioso, nesse campo. Exatamente, exatamente. No consultório, eu não sei muito bem, mas digo-te, as pessoas que ali estão são pessoas fiéis, porque elas estão sempre ali. E tens pessoas de todo o país, não é? Sim, do mundo até, porque estão emigradas e tudo mais. Sim, sim. Olha, a minha mãe é muito participativa na minha vida em geral e quer sempre saber quem é que eu vou entrevistar. Eu disse que te ia entrevistar, enviai-lhe uns podcasts teus, um deles até, quando for estar para o Voral, e ela disse-me assim, a Tânia é incrível. Eu devia ter conhecido alguém assim há 30 anos. Ai, estou querida! Por isso, caros ouvintes, não sei que idade é que tem, quem nos está a ver, mas nunca é tarde para conhecer a Tânia Grácia. Estou muito contente por teres vindo e termos conseguido marcar isto, porque eu acho que as pessoas vão sair todas um bocadinho mais espertas desta conversa. E depois de teres trabalhado com casais, tens focado mais nas mulheres, já aqui falámos, por considerares que são as mulheres quem mais precisam. Sim. Tu achas que as mulheres são mais humildes em relação ao seu desempenho e performance? Mais humildes? É assim, eu acho que estamos mais condicionadas a muitos níveis, o que nos leva muitas vezes a não pedir aquilo que queremos, a não dizer o que é que queremos, a ter vergonha, ou seja, acho que condiciona-nos para os dois lados, tanto para o nosso próprio prazer, em que eu não quero incomodar, porque isto é um ensinamento muito geral, não é só sobre a sexualidade, eu não quero incomodar, eu não quero estar a pedir, eu não quero estar a exigir determinada coisa, faz assim ou faz assado, o que nos leva muitas vezes a limitar-nos naquilo que nós podemos retirar da relação sexual. Por outro lado, estamos muito programadas também, socialmente, para agradar ao homem, isto em relações heterossexuais, no caso. Estamos muito programadas para agradar, mas ao mesmo tempo, nós vivemos sempre nesta dualidade de ter medo de fazer alguma coisa que também, olha lá, ela está aqui, onde é que ela andou a aprender isto, não é? Estamos sempre nesta luta entre a santa e a prostituta, vamos colocar assim, entre a Virgem Maria... E esse estigma alguma vez vai passar? Não. Se eu já passei... Não, se esse estigma alguma vez vai passar? Ah pá, lá está, mais uma vez eu estou numa bolha, porque eu sinto que eu estou sempre a trazer isso, nós somos muitas coisas, nós podemos ser muitas coisas, nós podemos ser maternais, por exemplo, e sexuais, uma coisa não invalida à outra, somos seres tão completos, com tantas vertentes, com tantas coisas, que estar a reduzir-nos a... Lá está, falas de sexo é porque deves gostar imenso, e se calhar gosta, quer dizer, não é? E podemos ser voz de cama, não é? Na Antena 3. Podemos ser, senhor. Ciada privada. Podemos ser, senhor. Olha, porque é que achas que os homens têm mais dificuldade em assumir que não nascem assinados e que podemos e devemos aprender em todos os campos, inclusivamente neste? Porque, mais uma vez, e o machismo, a sociedade patriarcal, embora beneficiem muito os homens em muitos sentidos, eu acho que os prejudiquem outros tantos. E um deles tem a ver exatamente com isto, que é, há aqui um ensinamento de que o teu nível de masculinidade está diretamente ligado à tua competência sexual, seja isso aquilo que for, porque competência sexual pode ser mil coisas, não é? Mas à tua virilidade, à tua capacidade de manter uma ereção por horas, e, não é? Está muito associado aqui, ou seja, assumir que há uma problemática nesta área é quase assumir que afinal, que não é, mas nas suas cabeças pode ser, eu não sou homem o suficiente. Para além de que, também não são ensinados a expressar as suas emoções livremente, pelo contrário, não chores como uma menina, lá está como se ser uma menina fosse mau, não é? E tudo isto leva a que tudo aquilo que os vulnerabiliza mais ainda no que toca à sexualidade seja altamente reprimido. Lá está, é o que eu digo, a sociedade patriarcal é negativa para todas e todos. Eu acho que ainda não nos apercebemos, eles próprios ainda não perceberam aquilo que têm a perder não se juntando a nós na luta. Mas estamos a tentar percebermos todos em conjunto, Exatamente. O que é que tu dizes a uma mulher que te aparece em consulta a dizer que tem nojo do próprio corpo? O que é que há a fazer? Isto normalmente está relacionado com problemas de autoestima ou com algum tipo de abuso que possa ter-se sofrido? Olha, pode ser duas coisas, pode ser muita coisa, pode ser, pode ter havido uma situação de abuso na infância ou não, infância, adolescência, idade adulta, que te cria uma aversão ao veículo através do qual aconteceu aquela violação do teu corpo, do teu espaço, da tua mente, não é? Pode ter a ver com pode ter a ver com coisas que te foram ditas ao longo da tua vida, ou seja, não teres sofrido um abuso sexual, mas terem-te humilhado, terem-te maltratado, terem-te feito crer que tu não tens valores, que tu, e não é só que tu não és bonita, é que tu não és válida, é que tu não interessas, e isso, a nossa autoimagem, existe a parte psicológica, digamos assim, mas existe também a física e elas estão muito conectadas entre si. Pode ter a ver com alguma coisa que aconteceu, imagina, mais uma vez, um relacionamento abusivo em que muitas vezes a outra pessoa te faz achar que tu não vales nada, não é? E que ninguém te vai querer e que só ele é que te suporta e que porque tu és horrível e seja, tudo isso... Isso é uma grande dinâmica das relações abusivas, essa já vamos falar mais à frente. Exatamente, e tudo isso pode levar-te a odiar-te tanto que te odeias no todo, odeias o teu corpo, odeias-te a ti e isso é... este pensamento, esta forma de estar, uma baixa autoestima e não gostares de ti a este nível é um inimigo gigante depois também do teu prazer, porque repara, quando tu não gostas de uma pessoa, tu não achas que ela merece coisas boas, portanto, se eu não gostar de mim, como é que eu me sinto uma gestora de coisas boas, não é? Mas existe muito esta questão do nojo, ou seja, de uma repulsa, ou seja, de uma imagem tão negativa de ti ao ponto da repulsa e do nojo, existe muito, muito, muito. E como é que a pessoa se reconcilia consigo mesmo em um trabalho longo? Longo, terapia, terapia é vida, minha gente, eu estou sempre a dizer isto. Terapia não é só para malucos. Não é de todo, não é de todo e infelizmente em Portugal ainda não existe um acesso fácil a toda a gente, porque continua... É um grande investimento. É um investimento, sem dúvida, sem dúvida, mas procurem, porque existem, eu falei disso há pouco tempo no dia da saúde mental, existem locais em que existem consultas mais baratas, em que projetos comunitários, em que existem psicólogos que estão a oferecer um PEC de consultas, ou seja, se tiverem essa possibilidade, procurem, porque terapia de facto é vida para o nosso desenvolvimento pessoal, para a resolução de crises também, mas também para a prevenção das mesmas. Portanto, se tiverem oportunidade e numa situação destas de nojo pelo teu próprio corpo, sem dúvida que eu diria que é preciso um trabalho aprofundado. Tu dizes, Tânia, que há mulheres com 25, 30 ou 35 anos que nunca viram a sua própria vulva. Qual a importância de uma mulher conhecer a própria vulva? Uma mulher pode ser feliz uma vida inteira sem olhar para a própria vulva ao espelho. É assim, eu acho, eu não posso dizer que não vai ser feliz, mas se puder ser mais, e acho que vai ser mais de olhar para ela, porque, para já, porque conhecer-nos é tão importante, saber o que é que está aqui, não é? Como é que eu posso gostar de alguém que eu não conheço, de algo que eu não conheço, não é? Portanto, conhecer-me a mim e ao meu corpo é extremamente importante. E depois, porque, para eu conhecer os meus pontos de prazer, ajuda também eu tê-los presentes visualmente, não é? Não só para mim, como para orientar a pessoa que estiver ali comigo. Portanto, eu diria que é muito importante. Linkando aqui com o que estavas a dizer, existem muitas mulheres que olham pela primeira vez e sentem nojo, porque, já, já, impingem-nos com uma data de coisas, as mamas perfeitas, o rabo perfeito, a cara perfeita e não contentes. Até há um site em que mostra a variedade de vulvas que existem, que é para as pessoas não estranharem, as pessoas não, as mulheres não estranham. Tens várias, exatamente. E já, nos anos impingem com tanta coisa perfeita que é suposto tu seres, agora até é vulva. E isto tem, tem raízes na pornografia, por exemplo, tem raízes na, pronto, eu acho que aqui depois a medicina estética também nos traz aqui esta ideia que existe um formato que é o perfeito, existe o formato baby doll, há um nome e tudo. Mas há mulheres que fazem intervenção cirúrgica na vulva? Ah, sim. E eu não quero estar aqui a generalizar porque efetivamente há casos em que pode, a pessoa pode sentir mesmo essa ansiedade porque, por exemplo, se tu tiveres os lábios externos, os lábios internos, desculpa, maiores, portanto, maiores do que os internos, pode acontecer por vezes que haja algum incómodo na roupa, pronto, e há pessoas que sentem essa ansiedade até por uma questão de conforto. Mas muitas vezes tem a ver com, não é suposto, este não é o formato certo. o formato certo é branquinha, sem pelo, toda da mesma cor e com os lábios internos mais pequenos que os externos. Ou seja, uma coisa até muito infantilizada, sabes, muito à imagem da menina. Depois também tens aqui o envelhecimento, não, não é? Há tanta coisa que nós estamos cheias de coisas que temos que ser fisicamente e psicologicamente para sermos, quase que nos dizem que para seres bonita, para seres valor e para alguém te querer, tens de ter esta lista toda com cheques. Isso é triste. O que acontece até na nossa vulva? Deixem as vulvas em paz. Libertas e deixam-nas em paz. Libertas e as vulvas, claramente. Não raras vezes ouvimos dizer estás com falta de sexo. Isto aqui é um pensamento machista ou de facto a falta de sexo pode prejudicar a saúde mental? E a boa disposição. Olha, pode prejudicar, a questão é que, pode prejudicar, dependendo da pessoa, a questão é que esse comentário geralmente vem de um lugar que não é de preocupação com a saúde mental. É, por exemplo, quando, isto já me aconteceu também, quando tu trazes, por exemplo, o descontentamento com alguma coisa, quando te afirmas feminista, quando falas dos direitos das mulheres, quando estás zangada com todas as situações que acontecem, por vezes, não é? Eu acho importante ter um diálogo conciliador e que seja possível passar as ideias, mas às vezes nós estamos mesmo zangadas porque temos razão para estar. e eu acho que nestas situações é que vem muitas vezes essa, tu estás aí com falta de um homem, tu estás aí com falta de sexo. falta de um satisfier. Ou bem, que às vezes é melhor, não é? É melhor no sentido de, há interações que não valem, o satisfier vai fazer-nos mais felizes. Olha, e que tipo de problemas relacionados com o sexo estão na origem de problemas de saúde mental? É assim, eu diria que há questões de saúde mental, as coisas estão muito conectadas porque a nossa sexualidade e a forma como nós a vivemos está, digo isto muitas vezes, nós somos um sistema solar e a sexualidade é um planeta e a forma como esse planeta gira influencia todos os outros e a forma como todos os outros giram também influencia este, ok? Portanto, geralmente, as problemáticas sexuais que as pessoas me trazem são fruto de questões psicológicas. Por exemplo, mulheres que nunca conseguiram ter um orgasmo pode estar associada a muitas coisas, nomeadamente dificuldade de perda de controle, ou seja, eu não consigo deixar-me ir e isto depois reflete-se também na tua vida, são pessoas que têm dificuldade em deixar-se ir porque para tu teres um orgasmo tu tens de te entregar àquela experiência a um ponto de não estares a pensar nem que cara vou fazer nem em que posição está o meu corpo é uma entrega e há muitas pessoas que têm dificuldade em deixar-se ir, em largar o controle. Pode ter a ver também com uma questão de culpa que foi encurtida ao longo da vida, ao longo da infância, pessoas que têm muita tendência para se culpabilizar quando acham que erram e isso reflete-se também na sexualidade. Portanto, são áreas muito linkadas mesmo, muito conectadas. A ninfomania, por exemplo, é uma doença mental? A ninfomania é um termo que foi... Tu tens perturbações de, digamos, de hipersexualidade, ou seja, de pessoas que têm alguma dificuldade no controle, alguma ou muita dificuldade no controle dos impulsos sexuais, algumas compulsões, mas a ninfomania foi um termo que foi utilizado para as mulheres. Portanto, mulheres que eram muito sexuais, e já é um termo bastante antigo, que eu tenho a ideia e que eu acho que ele até já nem consta do DSM, que é a lista de... Mas é uma coisa que ouvimos muito. Ela é ninfo. Ela é ninfo, exatamente. Mas lá está, isto vem mais uma vez desta ideia de não é suposto tu quereres muito. Não é suposto tu quereres, portanto, todas as vezes vão ser muitas, não é? Se tu quiseres, ponto. Não é? Esta coisa de não é suposto querer, não é suposto gostar. Lá está, tanto que esse termo foi utilizado para classificar mulheres que eram consideradas promíscuas e se calhar hoje em dia aquele mesmo comportamento já não tinha essa conotação. Ou teria, porque na verdade ainda temos muito a desconstruir. Mas, claro que existe, claro que existe, existem perturbações ligadas à dificuldade de controle de impulsos e eu diria que um comportamento sexual, ou qualquer outro na verdade, mas um comportamento sexual só é verdadeiramente conectado a doença, a um problema real, quando ele te prejudica nas outras áreas da tua vida. Quando tu não estás a conseguir trabalhar, quando prejudica as tuas relações de alguma forma, quando não te permite relacionar ou prejudica essas relações, quando não te permite ter espaço mental para nada mais. Ou seja, alguém que, por exemplo, que tem um desejo sexual, uma libido alta, digamos assim, ou seja, que tem vontade, por exemplo, de se masturbar todos os dias ou de ter uma relação sexual todos os dias, não vejo porque que isso será problemático se estiver completamente integrado na sua vida e acontecer, obviamente, sempre num contexto de consentimento e tudo mais das pessoas envolvidas. Portanto, acho que esta demonização do sexo e das vezes que tu gostas de tê-las contigo ou com os outros é muito fruto da culpabilização que nos incutiram ao longo da vida. Ou seja, muitas vezes não é real, não é realmente um problema, é um problema para os outros e não para a pessoa. Nós vivemos numa altura em que há muita informação sobre sexo e graças a isso cada vez conhecemos mais termos e problemas como por exemplo o vaginismo. Eu não consigo imaginar a quantidade de mulheres que sofreram em silêncio antes de saberem o que é o vaginismo e pergunto-te que nos esclareças o que é o vaginismo, como é que se trata e é uma coisa mais física, psicológica. Então, o vaginismo tem a ver com uma contração que é involuntária, ou seja, não é uma escolha, uma contração involuntária do terceiro terço do canal vaginal. Portanto, a vagina fecha e geralmente, depois depende da intensidade, tudo contrai, ou seja, o ânus contrai, os músculos à volta, os músculos do pavimento pélvico contraem e impede a penetração geralmente ou torna-a muito dolorosa. Pode ter diferentes níveis e isto depois depende da causa também. Porque, por exemplo, a pessoa pode não conseguir uma penetração com o pênis mas se calhar consegue com o seu dedo e isso já é muito informativo também porque já nos diz coisas como se calhar há aqui alguma questão ligada à penetração com o pênis. O que é que aconteceu para que seja o pênis ou seja, a entrada de outra pessoa em ti que te causa esse medo. Mas é uma condição que está connosco ou que, imagina, uma pessoa conseguia e depois pode deixar de conseguir? Sim, pode acontecer, pode acontecer por alguma experiência, por alguma experiência sexual traumática ou não. Eu tenho casos de pessoas que por desgostos amorosos deixaram de confiar e o corpo, repara como o nosso corpo é psicológico mesmo. A grande maioria das vezes. Só que depois conecta-se, repara. Tu tens uma primeira contração involuntária que impede a penetração. O que é que vai acontecer? Da próxima vez tu vais a medo porque tu doeu da primeira. Ou seja, como vais a medo meio que já se torna uma questão também física, tem a ver com o medo obviamente, mas é como se o teu corpo sabe que teve dor, portanto, não quer aquela dor. Portanto, misturam-se, mistura-se a coisa, já não será só psicológico, será também uma defesa do teu corpo à dor que sentiu. E é possível uma menina perceber que tem vaginismo por ter dificuldade, por exemplo, em colocar um tampão? O colocar o tampão é possível perceber ainda que muitas vezes as primeiras colocações do que quer que seja na vagina podem ser incómodas, não é? Eu pelo menos tenho memória da primeira vez que o azul da pó não foi uma coisa propriamente agradável e eu acho que pode acontecer que seja difícil essa colocação nas primeiras vezes sem que isso configure um vaginismo. Pode ser só uma necessidade de relaxar, de descontrair, de ir tentando, portanto, não tem que ser. Eu acho que para a pessoa perceber que é, para já pode fazer uma consulta para perceber, não é? E depois, eu acho que tem a ver com também a continuidade do problema, se é uma coisa que acontece sempre. E como é que se trata? Estimulação, lubrificação, terapia, qual é o caminho? É um combo, na verdade. Eu acho que essencialmente psicoterapia, portanto, ser acompanhado por alguém da psicologia e sexologia preferencialmente, preferencialmente, alguém da psicologia só também poderá fazê-lo, mas eu acho que uma junção das duas áreas é o ideal. E de fisioterapia pélvica, portanto, as duas áreas é um casamento perfeito no que toca ao vaginismo. porque a pessoa que está, portanto, o terapeuta vai ajudar aqui a perceber qual é a causa, de onde é que vem, qual é a problemática, de onde é que aquilo surgiu e cuidar disso, desconstruir, desatar esses nós. E a fisioterapeuta vai perceber como é que a musculatura se comporta, vai ajudar, se calhar, ao nível da utilização dos dilatadores, que são instrumentos que, com diferentes tamanhos, vão ajudando à dilatação da vagina. portanto, eu diria que este casamento é o ideal, porque só uma coisa ou só a outra pode acontecer que fique coxa à intervenção. Mas lá está, mais uma vez, nem toda a gente tem possibilidade de fazer isto, porque isto são intervenções que são pagas. O vaginismo pode ser entendido como um bloqueio? Pode estar ligado a outros bloqueios que a pessoa tenha? Sim, pode. Por exemplo, é interessante que pessoas que eu acompanhei e que eu acompanho com vaginismo são pessoas que têm outras questões, por exemplo, que são, lá está, aparentemente não conectadas, mas depois são também. São pessoas que têm dificuldade em confiar no outro. São pessoas que têm, por exemplo, não conseguem conduzir, porque é uma situação altamente, são muitos fatores e eu não me sinto segura, eu não me sinto no controle, por exemplo. São pessoas que também muitas vezes que têm muita contração muscular do resto do corpo, portanto, pessoas que são mais tensas, mais preocupadas. Dirias que são pessoas que têm mais dificuldade em relaxar no geral, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, tudo o que são bloqueios que advêm dessa dificuldade de relaxamento podem encontrar-se. Mas lá está, isto é, estou a falar de uma forma geral porque cada caso é um mundo e podem haver mil coisas ali associadas, mas eu diria que sim, que existem dificuldades essencialmente ao nível da perda de controlo e do relaxamento. Sim. Tu estiveste na Índia a empoderar mulheres, como é que foi essa experiência e o que é que é empoderar uma mulher? Olha, fez agora, recentemente, dois anos que eu fui, portanto, eu agora já lá estava. Foi realmente uma experiência transformadora e que eu recordo com muito carinho e que me faz, inclusive, ter vontade de repetir, não sei se necessariamente para lá, mas fazer outras coisas do género, porque trouxe-me uma consciência muito grande do que é ser mulher noutros lugares, não é? E do que é que pode ser o empoderamento e daquilo que pode ser, daquilo que pode ser o meu papel enquanto profissional, porque eu já falei disto de outras vezes também, que é, nós vamos muitas vezes, pessoas que fazem voluntariado, vamos daqui com a ideia que nós é que sabemos como é que te vamos ajudar. Eu é que sei o que é que tu precisas e isso não é verdade, porque tu chegas lá e percebes que, não, aquilo que estas pessoas precisam é outra coisa e se eu quiser ser verdadeiramente útil, eu tenho de calçar os sapatos e adaptar-me pelo menos em partes. Mas preparaste-te para o choque cultural ou deu-se lá? É assim, eu preparei-me, mas o que é facto é que depois não, porque é muito diferente, é muito diferente. Eu sabia, por exemplo, eu aqui falo muito de masturbação no sentido da tomada de posse do teu próprio corpo. Eu sabia que não ia poder falar de masturbação, mas pensei que podia falar, por exemplo, de métricos. Mas como é que tu descobriste isso? Que não podia? Sim. Pronto, porque assim, então cheguei lá, fui falando com outras voluntárias que já lá estavam há algum tempo e fui falando das ideias que tinha, não sei o quê, e elas foram logo dizendo, olha, eu acho que é melhor não começares por aí. Não quer dizer que não chegues a esse tópico. E foi fácil convencer-te disso? Não. Ou tu achavas, não, eu falo. Não, não, não. Inicialmente, inicialmente, eu tive uma postura que é muito, que é muito minha e eu acho que é muito de jovem que vai e contesta as realidades. Exatamente. Que foi, perante aquela realidade e perante até as imposições que me fizeram a mim, por exemplo, tu tens de vestir esta roupa, tu tens de chegar a casa até estas horas, tu não podes falar com homens, etc, etc. Quando isso me foi apresentado foi tipo, o que é? Sou uma mulher adulta, agora alguém me vai dizer o que fazer, estás a ver? Portanto, essa foi a minha reação, inclusive em relação aos conteúdos que eu queria passar. Só que rapidamente eu percebi que se eu queria realmente ajudar, eu tinha de me adaptar. Era uma escolha também. E quando tu percebes que é uma escolha, isso também te liberta um bocado. Porque eu estou aqui porque eu quero. Eu vou vestir esta roupa porque eu quero. A roupa nem me custava muito, na verdade, mas eu vou não, por exemplo, não conversar com homens porque eu quero ajudar estas pessoas. Porque se eu o fizer à minha maneira, está a ser contraproducente. É possível que amanhã elas já não venham ao projeto porque eu tive esse comportamento. Isto não é sobre mim. Se eu vim aqui para ajudar, para contribuir de alguma forma, isto não é sobre mim. Portanto, percebi rapidamente que não podia fazer dessa forma. Então, fiz de outras. E que outras formas? O que é que fizeste? Não falaste de masturbação, já percebemos. Não, não, não. Não falaste de quê? Olha, então, eu comecei, portanto, ganhei também, criei relação, ganhei também a confiança delas, não é? Eu tinha um grupo de meninas e tinha um grupo de adolescentes mulheres. Portanto, eram dois grupos diferentes. Portanto, eu comecei por trabalhar autoestima, autoconhecimento, a noção do próprio corpo, de que o teu corpo é teu e ninguém deverá tocá-lo sem o teu consentimento, porque isto são tudo ideias que ali não, sabes? A própria ideia de autoestima é confusa para elas, porque é uma sociedade muito coletivista, nós somos um todo, isto não há cá individual. Portanto, pensar na minha autoestima e no que eu quero, independentemente da minha família, é uma coisa muito estranha, sabes? Portanto, fui trazendo estes conteúdos e progressivamente fui falando de gravidez, de transformação do corpo e, por fim, os últimos conteúdos que eu trouxe foram sobre contraceptivos e eu mostrei um preservativo que foi uma coisa, sabes? Tipo, as caras delas eram um misto de curiosidade com, ai meu Deus, com... E lá está, sempre muito adaptado. Eu não mostrei só o preservativo, eu mostrei o preservativo dizendo, quando nós casamos... Mas elas não faziam ideia do que era um preservativo? Não, algumas sabiam, algumas delas faziam até métodos contraceptivos, porque, pronto, algumas têm acesso a isso, mas não é uma coisa muito difundida, menos ainda nesta... Porque lá está, tu lá tens os casamentos arranjados, as mulheres supostamente casam virgens e, portanto, as ISTs não são um tema, mas elas existem. Até porque os casamentos são monogâmicos, mas não são e outros não serão porque tens... Tens lá a religião hindu, mas também tens os muçulmanos, portanto, tem-se uma mescla de religiões e de formas de viver, mas todas elas muito repressivas e muito patriarcais. mas eu acho que consegui ainda assim deixar ali uma semente boa e de alguma consciência, mais que não seja de... É o meu corpo, eu posso não querer e tenho esse direito e tenho o direito de pedir, olha, vamos usar isto para que eu não fico doente ou para que eu não engravide. Pronto, espero que isso tenha realmente resultado de alguma forma, não sei. Tu vens de um meio e de um contexto em que as mulheres eram algo submissas, não tanto quanto na Índia, obviamente, mas já disseste algumas vezes que és filha do patriarcado. Esta palavra é cada vez mais usada no discurso feminista. O que é que é afinal o patriarcado? De onde é que vem e para onde é que vai? Assim, a sociedade patriarcal tem muito a ver com isto de o pai, não é? Homem de família, o homem como cabeça de tudo e como cabeça e como autoridade e como eu ia dizer ditador, ditadora é uma palavra muito forte, mas a pessoa que dita as regras, que diz o que é que é suposto acontecer e vem muito lá de trás, vem precisamente a partir do momento em que se percebe que, e é engraçado porque é precisamente aí que também começa a repressão da sexualidade feminina, vem do momento em que se percebe, há cerca de 5 mil anos atrás, que o homem tinha uma intervenção a fazer os filhos porque até aí ter filhos, as mulheres engravidavam e acreditava-se que tinha a ver com divindades, com o sol, lua, estrelas, era uma coisa divina, não é? A natureza. A partir do momento que se percebe que eu tenho intervenção, portanto, esse filho é meu e mais, junta-se também a propriedade privada, portanto, as sociedades começam a sentar e, portanto, isto aqui é meu e, portanto, se é meu, eu quero que seja do meu filho, isso também leva a que, para eu ter a certeza que esse filho é meu, tu vais ficar quietinha, mesmo que eu possa continuar a envolver-me com muitas pessoas. Portanto, é aqui inclusive também que surge a ideia de relação monogâmica, porque este fecho dos relacionamentos tem a ver com eu ter a certeza que eu sou o pai e que as coisas seguem para a minha descendência. E a sociedade patriarcal nasce aqui, portanto, homem como cabeça da situação, como pessoa que decide, como autoridade à qual todos os outros terão de obedecer. e eu acho que nós temos muitas, 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 muitos resquícios, nem são resquícios, são provas claras disso de que isso continua a prevalecer, não da mesma forma, obviamente, mas que continua a acontecer. E como é que foram os anos 90 em Lolé? Como é que cresceste? Como é que a Tânia pequena olhava para esse patriarcado? Então, a Tânia pequena, tal como a grande, grande, de 1,55 m, eu sempre fui muito questionadora das coisas, muito de contestar, muito de tentar perceber, mas porquê? Porque verdades absolutas são coisas que para mim não funcionam. Não funcionam. Eu acho que tudo, tudo, pronto, a maioria das coisas tem vários ângulos, tem várias formas de ser visto e de ser compreendido. E eu via coisas a acontecer à minha volta, algumas até bastante simples e que nós vemos a acontecer até hoje nas nossas casas e que me faziam questionar, tipo, nomeadamente mesa de Natal. Mesa de Natal e as mulheres é que cozinham, as mulheres é que põem comida na mesa, as mulheres é que levantam a mesa e os homens são sempre sentados. E lembro-me de uma vez dizer homem, mas porquê que eles não ajudam tão bem? Que eles são homens. E ela diz-me assim tu tinha algum jeito aqui com tanta mulher ser os homens a estar a fazer essas coisas? Eu ah, ah, mas porquê? mas porquê? Porque assim, temos todos duas mãos, temos todos duas pernas, portanto podemos levantar-nos e fazer as mesmas coisas. Esta distribuição fixa de papéis, porque és homem, porque és mulher, foi uma coisa que sempre mexeu comigo. E eu lembro-me de fazer, de ter esta questão muito pequenina mesmo. Mas porquê que isto é suposto acontecer? Fora, claro, outras situações em que os homens diziam o que é que ia acontecer. Ou seja, vamos embora, vamos ficar, vamos... esta voz do pai, não é? Do pai, ou do tio, ou seja, a pessoa, o homem, dizer o que é que ia acontecer. Mesmo que fosse uma figura altamente periférica. Ou seja, nem era participativo, mas para dar ordem estava ali. E toda a gente obtecia. E eu... Ah, sabes, esta... Esta tua irmã, por exemplo, também riesga assim? Sabes que eu tenho muita diferença de idades da minha irmã. Então nós... Ela já é... Ela já cresceu nos anos 80. Ela cresceu nos 70, cresceu nos 80. Eu acho que não. Claro que... Hoje... Nós hoje em dia é que falamos mais sobre o que quer que seja porque agora já somos as duas adultas durante muito tempo. Mas quem cresce nesse ambiente normalmente tende a reproduzi-lo, não é? Sim, mas... Tu desconstruíste-o muito pequena. Sim. Não consegues perceber de onde é que vem essa tua já capacidade de desconstrução e de reivindicação já muito jovem. Talvez também tenha tido a ver com as pessoas com quem me fui cruzando, as professoras que tive, coisas que também fui lendo, que fui vendo na televisão. Eu acho que a minha irmã curte... Ela não reproduz de todo. Mas se calhar, ainda assim, tem uma forma de estar se calhar mais parecida do que eu tenho. Não sei. Mas não reproduziu. Eu acho que nós somos assim três níveis porque nós somos mesmo três faixas etárias diferentes. Três gerações. Eu acho que ela não reproduziu. Mas efetivamente, eu sempre fui mais... Acho que também é uma questão de personalidade, talvez. Eu sempre fui mais de contestar. Aliás, eu lembro-me de às vezes o pessoal dizer é lá vem ela com estas coisas. Lá vem ela perguntar porque é que é assim. Mas desculpem, eu não aceito que me apresentem o fazes porque és mulher ou fazes porque é assim que se faz. É pá, desculpem lá, mas vão ter de me dar uma explicação melhor para isso. E a psicologia aparece na tua vida por causa de uma psicóloga. É verdade. A Fátima. Tu pensaste assim, sério que é possível ser paga para ajudar pessoas. Estou bem, quero. Exatamente, foi mesmo isso, foi mesmo isso. Porque quando eu era adolescente, tinha 13 anos, o meu pai estava muito doente, estava em fase terminal de um cancro, além de já ter tido uma série de problemáticas antes ao longo da minha infância, relativas a álcool e tudo mais na vida dele. Portanto, eu obviamente acabei por ser afetada por isso, como são todas as crianças que passam por estas situações. nessa altura, quando ele estava muito doente e estava em casa, a minha mãe sentiu que, olha, eu não sei como te ajudar em relação a isto e, portanto, vamos procurar ajuda. E acho que foi, deve ter sido das coisas melhores que ela fez enquanto, fez muita coisa, atenção, mas foi das coisas que ela fez melhor enquanto mãe porque, sendo uma pessoa com pouca escolaridade, com pouca, não é, a ela ninguém lhe disse algum dia, ai, veio o psicólogo, porque, sabes, e ela ter tido essa sensibilidade, ainda mais numa fase em que nós estávamos com muitas dificuldades económicas e foi, lá está, um investimento muito grande, eu ir para a psicóloga, ela ter tido essa sensibilidade foi muito importante e eu fui e foi super importante, super, super, super importante mesmo e eu tive exatamente esse insight de, uau, como assim eu posso trabalhar a ajudar outra pessoa a ficar melhor e a sentir-se melhor e ser paga por isso? Isso é incrível e foi mesmo eu ainda tenho às vezes contacto com ela e foi mesmo uma pessoa muito importante para a minha consciência do que é que era a psicologia se bem que eu depois ainda tive ali um percalço ainda fui para direito primeiro no primeiro ano Acontece a muitas pessoas Exato Foste para direito primeiro Estive em direito Ai que giro Sim, porquê? Porque depois existe esta coisa de vamos falar um trabalhinho mais seguro de outro prestígio de outra segurança que eu acho que isso em parte é ilusório também quer dizer e para mim é tão importante fazer aquilo que eu gosto e tenho muito orgulho da Tânia de 18 anos eu entrei com 17 mas com 18 anos tenho muito orgulho da Tânia com 18 anos que disse olhem desculpem mas eu não vou fazer mais este curso E o que é que pensa agora a tua família ao ver-te a falar tão abertamente sobre sexo? Olha é giro porque ao contrário do que eu antecipei com algum receio eles têm muito orgulho mais elas porque na verdade a minha família neste momento é uma família de mulheres basicamente porque somos muito nós embora eu tenho sobrinhos rapazes mas ainda são pequenitos mas com muito orgulho e eu tive algum receio porque lá está tal como disseste é uma família pronto relativamente eu não sei se chamaria conservadora mas é onde esse tema não existia não é? E eu tive algum receio quando estudei sexologia e quando comecei a falar disso publicamente a primeira vez que o fiz e que a minha mãe viu essa entrevista eu antes de lhe mandar a entrevista disse olha tu vais me ver a falar de coisas e de uma forma que ainda nunca nunca ouviste mas é o meu trabalho e é uma coisa que eu acho que é muito importante e ela disse-me realmente eu nunca falei sobre estas coisas porque a mim também ninguém me ensinou e ninguém falava comigo mas que bom que hoje alguém o faz e ela tem imenso orgulho eu acho que eu até fico com vergonha porque ela manda as amigas todas sabes quando eu vou à televisão e vê e põe para trás e grava e vê-se mesmo e eu acredito que ela até aprenda também porque embora os meus conteúdos não sejam tantos tão direcionados para o momento de vida em que ela está mas ainda assim o saber não ocupa lugar não é? e eu acho que ela tem mesmo que ela tem mesmo muito orgulho e o resto da minha família também os meus sobrinhos embora muitas vezes não vejam os conteúdos ou não percebam mas ficam contentes porque a tia vai à televisão e tal e porque ela vai falar de coisas importantes e é giro porque mesmo sem eles perceberem exatamente do que é que eu falo pronto não é perceberem eles sabem mas não veem os conteúdos muitas vezes mas eles têm consciência do meu trabalho porque às vezes por exemplo o mais pequenino no outro dia disse-me assim olha eu tenho um livro que eu acho que tu vais gostar muito tia e era um livro sobre mulheres inspiradoras do mundo ou seja tinha a Frida Kahlo que eu adoro ou seja mesmo sem eles terem uma consciência absoluta de tudo sabem para onde é que eu me estou a movimentar e qual é que é o meu objetivo com o meu trabalho e isso deixa-me muito contente e muito realizada mesmo como dizias o saber não ocupa lugar por isso falemos de fetiches andamos sempre a perguntar se há limites para o humor e eu pergunto se há limites para os fetiches olha eu acho que o limite será sempre perguntam muitas vezes é a pergunta que mais me fazem é dizem a pergunta e depois dizem no fim é normal sou normal eu acho que esse é o maior medo de toda a gente porque andamos todos à procura de validação já que disseste exatamente sem dúvida e de sentido de pertença também de fazer parte de estar enquadrada portanto os limites eu diria uma vez que eu não gosto de usar a palavra normalidade gosto de usar a palavra saudável ou adaptativo e eu acho que isso se aplica também aos fetiches ou seja os limites são os do consentimento os do consentimento ou seja das pessoas envolvidas estarem porque querem e só pessoas com a idade também para poder dizer que sim é que é um consentimento válido também eu diria também que os limites serão aquilo que não prejudica a tua saúde se bem que até aqui isto pode ser e o tabu não pode ser um limite os tabus é assim pode ser um limite no sentido de a pessoa não se permite a porque tem medo daquilo que isso quer dizer sobre si mas eu acho que ninguém se deveria limitar por tabus porque aquilo que acontece na nossa esfera pessoal e sexual lá está desde que haja consentimento desde que as pessoas ali envolvidas estejam bem estejam felizes com aquela prática e que ninguém saia dali muito magoado acho que acho que é super válido e tens realmente práticas que são que envolvem o BDSM por exemplo tens ali coisas que envolvem dor porque as pessoas retiram o prazer da dor de receber dor ou de infligir dor mas lá está desde que esteja tudo ok para quem ali está não vejo por que não desde a tua experiência de consultório quais é que achas que são os maiores tabus sexuais olha em termos assim de fantasias e fetiches eu diria que há um tabu muito grande em relação à inversão de papéis por exemplo inversão de papéis no sentido de homens que têm curiosidade em ser penetrados ou mulheres que têm curiosidade em penetrar homens há um grande tabu porque há aqui uma falácia de que se eu quero ser penetrado do ânus então isso quer dizer que eu sou homossexual e há até uma certa homofobia nesta questão quando nada tem a ver porque não é digo isto tantas vezes também não é a área em que tu gostas de ser estimulada há cada vez mais mulheres a querer usar um strap-on por exemplo é vontade de seres tu a dominar de alguma forma pode ser porque efetivamente nós somos dominantes podemos não é somos podemos ser também dominantes aquilo é engraçado porque eu eu sinto que o sexo é um lugar é o parque de diversões dos adultos é o faz-te conta dos adultos porque tu ali tu podes ser tudo e tu podes ser inclusive coisas que tu não és na tua vida tu podes ser e isto no caso das mulheres podes ser um polícia para quem gosta mais de fardas por exemplo e não só e não só mesmo na tua postura às vezes há mulheres que me perguntam olha eu no sexo gosto de ter uma postura mais submissa gosto mais de ser outra pessoa a dominar e se faz de mim menos empoderada não porque o empoderamento tem a ver com a tua capacidade e possibilidade de escolha se tu gostas e se tu te sentes bem nesse papel e esse papel te dá prazer até porque se calhar é transgressivo no sentido em que tu na tua vida nunca serias assim então gostas de ser ali porque estás a transgredir e a transgressão é dos maiores fatores de estimuladores da líbia e da excitação portanto não há problema nenhum com isso não há problema nenhum e na inversão de papéis tem muitas vezes a ver com isto também há mulheres que querem sentir esse power em relação à transgressão há pessoas que têm muito o fetiche de querer ter relações sexuais em público mas isso choca com a lei a lei o atentado ao pudor claro nesse caso como é que se faz? usa-se a manta de invisibilidade do Harry Potter sim ou procuras é assim vamos lá ver a gente o carro o carro o carro nos parques de estacionamento quem nunca quer dizer há pessoas que nunca mas quer dizer é uma coisa relativamente comum ou seja eu acho que há formas de cumprirmos as nossas fantasias sem chocar com aquilo que é sem chocar muito as regras com aquilo com as regras mas lá está a transgressão da regra também é petitosa notas que há muitas diferenças sobre dinâmicas sexuais de geração para geração por exemplo medos preconceitos e até mesmo posições sexuais olha é interessante perguntares isso porque daquilo que eu já vi por exemplo de revistas pornográficas antigas ou ou mesmo vídeos filmes pornográficos antigos há muitas coisas semelhantes é giro porque eu acho que hoje se calhar se fala disso com maior abertura do que se falava na altura mas não sei se as coisas mudaram assim tanto sabes tu vês há fantasias que hoje em dia também são muito comuns os menages os swings lá está as situações de dominação e submissão de roleplays falaste logo no polícia ou seja isso são coisas que são muito mais antigas do que nós possamos imaginar ou seja parece tudo muito atual mas na verdade aquilo que mostram essas fotografias e esses filmes e esses vídeos é que há muita coisa que nós achamos que estamos a ser muito moderninhos mas na verdade já existiam ou seja eu acho que hoje em dia há uma maior quero eu acreditar dentro da minha bolha lá está e naquilo que eu faço há uma maior liberdade para falar sobre isso e para até pôr em prática coisas que antes não pensarias mas eu acho que elas sempre existiram mas por exemplo já aqui falámos da questão de hoje ser cada vez mais aceito que um homem possa gostar de penetração anal sem ser homossexual exatamente porque também há uma maior desconstrução da orientação sexual do que é que significa lá está é que o que eu dizia não é a zona do teu corpo que tu gostas de ser estimulado que define a tua orientação sexual e sim o género ou sexo da pessoa que queres que te o faça portanto havendo uma desconstrução da homossexualidade isso também te permite perceber melhor que não diz nada sobre mim e mesmo que diga lá está também não há problema nenhum em que eu seja homossexual portanto essa desconstrução acho que traz uma maior leveza ainda que com muito por fazer ou seja muito 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 por fazer há muito por fazer como dizes mas esta geração já tem plena consciência de que em matéria de prazer a prioridade são os dois e não mais o homem do que a mulher ou seja ao contrário o orgasmo feminino nunca como agora foi tão tão falado acho que foi sempre mais desvalorizado que o orgasmo masculino sim sim em primeiro lugar porque realmente o homem como a pessoa importante ter prazer e a mulher não sendo suposto tê-lo nem aliás quando se fala da questão da estria e de se fazerem a estimulação de clitórios nas mulheres que tinham estria e que elas tinham orgasmos que as acalmavam nem sequer se tinha presente que de facto aquilo que poderia estar a acontecer seria prazer porque não era não era não era suposto não se considerava possível que houvesse prazer por outra via que não fosse a penetração por exemplo e mesmo por ela vá lá vá lá portanto acho que foi muito desconsiderado por isso também por algum desconhecimento é das perguntas também que mais me fazem é eu não consigo ter orgasmo por penetração tenho algum problema não esta ideia de que o orgasmo tem de ser por penetração tem a ver com um falocentrismo ou seja o pênis como central e a forma do homem ter prazer como central se ele tem se ele tem prazer com o entra e sai eu também devia ter prazer com o entra e sai mas é uma das mensagens que está a ser mais passada ultimamente é que o orgasmo é sobretudo não sei se é 100% diz-me tu clitoriano ele é 100% clitoriano porque até quando é interno tem a ver com a parte interna do clitóris portanto ele terá sempre a ver com o clitóris claro que há mulheres que conseguem ter orgasmos com outras partes do corpo mas o que se diz porque isto depois está tudo muito em estudo há muitas respostas que estão por dar e há outras que vão sendo alteradas com o tempo o mapeamento do clitóris inteiramente só foi feito em 1998 isso foi ontem 98 foi na AISP ao 98 exatamente que andava lá no pavilhão é muito recente não é? portanto há muita coisa ainda por explorar e por descobrir mas definitivamente fala-se cada vez mais e ainda bem que assim é o que há para explorar neste momento são os brinquedos sexuais para mulheres que estão a sofrer agora um boom a sofrer não é bem assim porque a ideia é oposto de sofrer é ter prazer e as boas notícias para as mulheres dentro das más para a igualdade de género é que a partir de agora se quiserem terão sempre prazer sem precisar de um parceiro ou de uma parceira mesmo para aquelas mulheres que não conseguem ou acham que têm um pouco jeito com as mãos há soluções e essas soluções chamam-se brinquedos comecemos pelo Satisfire que conheceu um boom gigante durante a primeira quarentena chegou inclusivamente a esgotar em Espanha sim, sim, sim mas já existia alguma coisa parecida o que é que aconteceu com esta revolução sexual que é o que diz até nesse brinquedo exato o Satisfire foi de facto uma coisa louca não é porque na verdade tu já tens brinquedos sexuais há algum tempo sendo que antes se chamavam muitas vezes massajadores faciais para que não houvesse é verdade no pacote na caixa nas lojas tu tinhas agora não vou falar se calhar em marcas mas aquelas revistas em que dá para comprar as coisas roupas e assim tinha lá também massajadores faciais que no fundo pelo menos dizia massajadores labiais exatamente com um batom por exemplo mas não só que o Satisfire vem trazer uma tecnologia de pulsão de ar que se chama sugador de clitóris embora na verdade não haja uma sucção há uma uma pressão do ar digamos assim um movimento do ar que foi absolutamente inovador eu acho que depois também houve este passo à palavra que de repente as mulheres quiseram começar a quer comprar quer ver houve um disparar das vendas nas sex shops em geral gigantesco na ordem dos 20 30 40% e acho que está relacionado com o confinamento eu acho que tem muito a ver sim porque houve um momento em que toda a gente teve que parar olhar para si passar tempo consigo e de repente olha até tenho aqui um bocadinho para ver como é que isto mexe e até vou até vou até vou explorar juro acho mesmo e aliás foi esse feedback também que fui recebendo das mulheres que é pá nunca tinha parado para pensar sobre isso nem sequer saber que assistia de repente até conhecia a tua página porque a verdade é que muito do meu crescimento também aconteceu nessa fase e portanto não sei o que vi que falavas deste vi que falavas daquele comprei experimentei e arrendi-me e o que é que podes dizer aos homens que se sentem intimidados e inseguros por estes brinquedos não achas que são um aliado da relação não deveriam retirar pressão ao homem sem dúvida é assim em primeiro lugar dizer-vos que vos compreendo no sentido em que sim o vosso pênis não fará não vibrará não sugará outras coisas poderão sugar mas o vosso pênis não isto para dizer que eu compreendo que de repente há um aparelho que faz coisas que eu não te proporciona coisas que eu não te consigo proporcionar e isso pode causar uma insegurança para além de que foram ensinados que eu sou o senhor e provedor ou devo ser o senhor e provedor do teu prazer portanto de repente tu tens prazer de outra forma que não é comigo ou mesmo que seja comigo mas há aqui um interveniente externo o que é que isso diz sobre mim sobre a minha competência e não sou suficiente para ti mas lá está aquilo que um brinquedo proporciona não é substituto de ninguém ou seja não tem que ser substituto de ninguém uma máquina não substitui toque, cheiro voz não substitui agora pode ser um excelente como tu disseste um excelente aliado na exploração do corpo porque é um extra vai proporcionar coisas que nós não conseguimos proporcionar um ao outro e existem brinquedos também para o homem só que não são tão eficientes e divulgados também exato olha o que é que achas da iniciativa de oferecer-nos estes brinquedos sexuais às nossas mães por exemplo achas que é ousado elas vão perceber vão aceitar vão agradecer olha há muita gente que me diz que oferece às mães eu nunca o fiz ou às sogras eu nunca isso tem graça olha eu não vejo porque não oferecer meios de prazer e felicidade a outras mulheres oferecer meios de exploração se calhar para se explorarem de uma forma que nunca se exploraram antes eu acho que é um excelente presente eu de facto nunca ofereci mas eu também acho que quando mete não sei eu acho que mais facilmente se calhar ofereceria a uma sogra do que à minha mãe eu já tenho ouvido isso por isso é que estava a perguntar eu acho que sim agora estou mesmo a falar acho que mais um casal pode oferecer às respectivas sogras e às mães mas também depende da sogra não é? sim 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 depende do meio de onde vem o teu o teu autor resumindo e concluindo quando somos donas do nosso prazer e esse só depende de nós somos mais poderosas? sem dúvida eu tenho uma frase na minha parede que eu digo que é uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida ou pelo menos está mais perto de o ser porque como é que eu posso ser dona da minha vida se eu não sou dona do veículo não é? através do qual eu me movo não é? como é que eu posso sentir-me dona da minha vida quando eu sinto que o meu corpo é é público qualquer pessoa pode tocar qualquer pessoa pode fazer aquilo que quiser qualquer pessoa pode comentar portanto é altamente empoderador da minha vida de mim enquanto mulher num todo quando eu sou dona do meu corpo e quando eu sei proporcionar-me prazer e sei que posso tê-lo e mereço-se inclusive portanto sim eu acho que somos mais empoderadas daí o meu trabalho ser muito nesse sentido que é empoderamento sexual no sentido do empoderamento feminino como um todo que é mais vasto obviamente mas é um meio sem dúvida importante um dos teus segredos é a linguagem usas muitas imagens humorísticas também no teu trabalho achas que é importante adaptar a linguagem para atingir públicos mais interessados em ter uma maior educação sexual e também emocional sem dúvida porque o objetivo da comunicação é a transmissão de uma mensagem não interessa para nada eu na minha perspetiva eu usar termos técnicos eu se me sentar a falar com uma psicóloga ou um psicólogo eu eu usarei se calhar outra terminologia eventualmente não é e que nós os dois percebemos não é agora se eu quero falar para um público mais vasto que não está por dentro destas temáticas ou pelo menos não da forma que eu estarei porque estudei não é eu quero falar de uma forma que as pessoas entendam e que as pessoas se sintam aceitos e aqui vou usar ao mesmo tempo o termo normais ou seja ok isto acontece com toda a gente isto é natural isto é e é isso que eu quero passar e acho sem dúvida também em relação ao humor que é uma ferramenta para já que eu uso a minha vida porque tem a ver com a pessoa que eu sou mas que aligeira os temas que são habitualmente tensos eu acho que o sexo ainda é um tema tenso ou que nós nos rimos de vergonha mas eu não é de rir de vergonha que eu quero é rir de isto é giro vamos falar sobre isto é importante sabermos sobre estas coisas portanto para mim comunicação só serve se passa a mensagem se não passar então uma valida calada e quanto do sexo é emocional há muito emocional no sexo eu acho que haverá sempre e atenção que emocional não tem de ser necessariamente romântico porque são são coisas diferentes na minha perspectiva eu acho que existe muito emocional no sentido em que é sempre uma partilha uma troca com alguém uma forma até de te comunicares também com alguém e que envolve o teu corpo o teu prazer se tudo correr bem que é isso que se pretende envolve também alguma vulnerabilidade porque bem ou mal estás despida na frente de alguém tem o seu peso mesmo que adores o teu corpo mas estás a mostrar-te de uma forma que não te mostras na rua portanto eu diria que tem sim muito de emocional e que aquilo que nós trazemos de emocional da nossa vida tem implicações ali também e há sexo não emocional? opa nesta linha do que eu estou a dizer eu acho que não haverá sexo não emocional agora pode haver sexo sem amor sem amor sem interesse em estar ali depois de acabar isso perfeitamente quer dizer o sexo casual os one nightstand são muito e uma pessoa que tenha sexo casual não necessariamente é uma pessoa mais fria ou mais desconectada ou pode ser uma fase de vida ou pode ser uma forma de vida em que nessa parte prefere interagir dessa forma e quanto do sexo é racional? há razão no sexo? o sexo nem sempre tem razão ou tem sempre razão? quanto é racional? eu acho que ele é eu acho que e até na linha daquilo que eu disse inicialmente que é um é um movimento humano mais primitivo eu acho que ele terá mais de emocional do que racional e quando e talvez quando tenha muito racional muito de pensar no momento seja até prejudicial não é? porque não te permites experienciar porque é muito sensorial é emocional sensorial agora eu acho que ele tem de racional no antes e no depois no sentido de será que eu quero fazer isto? será que é bom? será que é importante para mim? porquê que quero? e no depois também como é que eu me senti? será que faz sentido estar aqui com esta pessoa mais um bocadinho? será que não? será que eu estou a sentir que ela não quer estar? será que até quero estar aqui para sempre? seja lá isso que for não é? portanto eu acho que se calhar durante não será tanto mas no antes e no pós sim e o ser humano diverte-se mais no sexo do que qualquer outro animal não racional? eu diria que sim porque nós porque nós o fazemos por puro prazer neste momento não é? eu diria que o instinto animal terá muito de um instinto de procriação não é? embora eles se divirtam claramente e hajam até relações homossexuais no mundo animal portanto não têm um objetivo de procriar mas o ser humano é único com a consciência e com o sentimento de gratificação tu vais ali buscar coisas tu vais ali buscar interação conexão validação em parte também não é? prazer portanto eu acho e somos aqueles até capazes de inovar fazer role plays de trazer coisas que não somos portanto essa capacidade acho que torna o nosso parque de diversões muito mais divertido do que será no mundo animal tu já aqui falaste de sexo de tipo violento BDSM as 50 sombras de Grey como ser um sucesso inacreditável a BDSM é uma modalidade é adrenalina ou pode estar ligada a algum tipo de transtorno o que é que leva as pessoas a procurarem esta modalidade? têm feito muitos estudos sobre isso porque é interessante um dado interessante que é há muitos tu tens muitos casais de BDSM que são altamente felizes e super conectados naquela naquela forma de estar porque se tu és submisso e encontras alguém dominante metes e a coisa corre super bem eu acho que se tem como em muitas coisas no sexo se tem muita ideia de que BDSM ou outro tipo de fetiche pode ser uma coisa desviada maluca e não necessariamente no caso o 50 sombras ele realmente se bem me lembro já ouvi o filme há muitos anos mas ele a história dizia que ele tinha esse tipo de fetiche de prática porque tinha sofrido maus tratos e tudo mais mas não necessariamente tem de ser um transtorno tu podes ter realmente a Esther Perel que eu gosto imenso dela que é uma psicóloga e terapeuta familiar e de casal fala bastante sobre monogamia exatamente mas ela fala também aqui de uma questão interessante sobre as fantasias e os fetiches que é eles podem ser libertadores até no sentido em que imagina que tu tiveste realmente situações de maltrato na tua infância tu podes no sexo criar uma situação em que tu és submisso e portanto se calhar outra pessoa até te está a causar alguma dor mas sente que é uma escolha tua és tu que escolhes estar nesse papel e isso pode ser libertador relativamente ao teu trauma eu sei que isto pode ser meio estranho para algumas pessoas mas isto para dizer que não tem que ser um transtorno e mesmo que venha de um lugar eu acho que na verdade na maior parte das vezes não é é uma preferência é uma é um prazer em estar preso preso isto é atado em sentir dor em infligir dor em que não tem de estar claro que haverá casos em que poderá estar não é? haverá casos em que poderão estar mas não necessariamente não necessariamente e pode ser inclusive libertador de questões traumáticas ela diz isso e eu concordo plenamente mesmo daquilo que tenho visto as não monogamias estão cada vez mais presentes em consultórios não é? como é que vai a monogamia no mundo? cada vez mais as pessoas sabem que é uma convenção foi construída sim e há cada vez mais pessoas com vontade de desconstruir de acabar com ela e de viver bem em relações não monogâmicas sim é verdade tem sido cada vez mais questionado portanto eu acho que a monogamia como é que ela vai no mundo vai cada vez mais questionada porque as pessoas estão realmente a perceber que existem outras formas de se relacionar sexualmente ou emocionalmente porque depois tu tens vários formatos tens casais que abrem a relação só para experiências sexuais alguns em conjunto outros separadamente tens outros que abrem a um nível mais poliamoroso ou seja podemos ter várias relações amorosas não ouro companheiros portanto é um mundo muito vasto e que eu como questionadora do mundo como te disse desde o início acho muito importante que nós nos questionemos até para escolhendo a monogamia e ser uma escolha de facto e não porque foi a única opção que me apresentaram eu acho que o questionamento é sempre positivo por isto há homens que escolhem a monogamia porque querem controlar a parceira por exemplo e nem são monogâmicos ela que é exatamente sim 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 sem dúvida aliás como eu disse há pouco a monogamia nasce segundo estes relatos históricos nasce precisamente do eu quero controlar para saber que este filho é meu portanto não nasce de uma vontade embora existam existam outras teorias também mas esta diz isto e faz-me algo sentido e também há uma confusão grande entre as não monogamias éticas e o poliamor que são coisas coisas diferentes tu podes ter vários namorados numa relação poliamorosa mas também podes ter um namorado fixo que tens autorização ética para estar com outras pessoas é assim daquilo que eu conheço das não monogamias quando tu falas em não monogamia como uma forma de estar na relação ela à partida será sempre ética porque envolveu uma conversa entre as pessoas há um pacto há um contrato exatamente e dentro do digamos que o termo não monogamia ética é como um chapéu em que tu por baixo tens o poliamor a relação aberta tens a anarquia relacional tens aqui alguns termos portanto todos eles pressupõem-se que sendo uma não monogamia serão éticas porque a partir do momento que é só uma pessoa que o faz sem informar a outra sem haver um acordo sobre isso não é considerado uma monogamia é uma traição não é? é uma traição ao acordo que acham os dois que têm ou pelo menos que muitas pessoas acham e achas que a monogamia como regra é um produto do patriarcado que visa oprimir a mulher ou é uma forma de assegurar a paz social através da distribuição de parceiros sexuais de forma equitativa por toda a gente ah isso é muito giro mas não tem que estar distribuídos equitativamente porque é que tem a gostar não é? mas essa pergunta é gira essa pergunta é gira não acho que não têm de estar distribuídos equitativamente quer dizer de todo de todo tanto que a sociedade já se regeu de outra forma e claro que hoje em dia eu acho que está a ser feita uma desconstrução progressiva e cada vez vejo mais casais não monogâmicos e assumirem-se como tal mas acho que é progressivo também porque se agora de repente toda a gente vivesse desta forma acho que poderia ser confuso inicialmente portanto acho que a desconstrução que está a acontecer parece útil na velocidade que está a acontecer agora eu acho que é como uma convenção mas que nós podemos decidir vivê-la seja por que razões for depois de a questionar e depois de enfrentar os olhares de sociedade sim 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 não não sim eu estou a dizer exato exato sabes que uma coisa engraçada que é eu neste momento até acho que às vezes as monogamias começam a ser criticadas como se tu escolheres ser monogâmica também fosse não és mulher não o suficiente não está isso é na tua bolha talvez 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 olha eu sei que estás atenta ao fenómeno das relações abusivas e ainda há em Portugal aquela ideia de que a violência doméstica é uma coisa longínqua que acontece na serra em que só acontece quando a mulher é de facto morta pelo marido ou por alguém com quem está com quem tem uma relação amorosa mas há vários tipos de violência doméstica e violência no namoro não só as agressões físicas também a manipulação psicológica e o que daí advém achas que estamos que a sociedade está por dentro do que é a violência numa relação amorosa eu acho que não e mais ainda porque tem essa ideia precisamente que tu estás a dizer de que isso só acontece com pessoas sei lá pouco instruídas e não é verdade é transversal a sociedade é transversal a qualquer extrato social a faixa etária tu tens violência no namoro em adolescentes muito jovens mesmo portanto isto é mesmo uma coisa que pode acontecer em qualquer fase da vida e que eu acho que muitas vezes as pessoas não não reconhecem os sinais não porque também não sabem quais são não é não reconhecem os sinais e muitas vezes permitem salificar e aqui estou a falar mais de mulheres existem relacionamentos abusivos de parte a parte mas a violência os números que nos dá pav e tudo mais mostram-nos que a violência acontece muito mais em muito maior número da parte de homens para mulheres portanto e há casos em classes altas em pessoas com exposição pública que é difícil provar porque as pessoas atingem um certo estatuto em que depois como é que não como é que esta pessoa é dentro de quatro paredes é outra coisa completamente diferente sim 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 mas acontece sem dúvida e aliás os casos tornam-se muitas vezes super super polémicos mas eu acho que também ao mesmo tempo são importantes para nós percebermos que olha isto pode acontecer em qualquer lado em qualquer lado mas como é que podemos consciencializar as pessoas visto que se falares se alguém falar se uma mulher falar normalmente sofre uma campanha de infamação ou dizem que é descompensada maluca inventou exato ou quer protagonismo exatamente e quando falamos então de assédio sexual e tudo mais que agora tem havido muitas denúncias porque de repente tu também sentes mais espaço para falar sobre o que te aconteceu quando há mais mulheres a falar eu acho que isso é em parte a magia da internet que é quando existem movimentos tu percebes ok isto não me aconteceu só a mim eu posso falar sobre isto também e eu acho que acontece o mesmo também mas como é que se ensina a sociedade se não podemos dizer nomes não é? eu acho que podemos por exemplo ensinar sobre os sinais sobre o que é que pode ser sinal de uma relação abusiva podemos ensinar sobre os números ou seja eles andem aí isto não é uma invenção isto não é uma ilusão as coisas estão a acontecer há mulheres a serem mortas e não só porque lá está a violência psicológica consegue levar-te a um lugar ao fundo do poço completamente a sentir-te nada a sentir-te um nada a sentir que aquela pessoa é a única que tu tens no mundo porque ela te diz isso também porque ela te diz precisamente e te existem posso falar aqui de alguns sinais nomeadamente começar a isolar-te progressivamente do mundo dizer que os teus amigos não são assim tão fixe não é assim tão bom dar-te com esta pessoa comentários que te desvalorizem exatamente aquilo roupa que vestes a forma como como te sentas a forma como falas tentar controlar de alguma forma a tua vida o teu telemóvel com quem é que falaste quem era aquilo os posts que fazes na internet exatamente as fotos em biquínias e tudo isso vai minando é uma coisa progressiva às vezes não é logo não podes fazer isso às vezes não é uma coisa logo de caras é progressivo e às vezes as qualidades que chamaram a atenção no parceiro menoso depois são as qualidades que ele passa a não gostar precisamente essa tua abertura agora incomoda-me sim já não gosto de tela agora é só para mim exatamente o resto do mundo não pode conhecer essas tuas qualidades exatamente exatamente e isso é muitas vezes o início de algo que vai escalando que vai escalando porque depois é assim a tua autoestima vai ficando minada a um ponto tu também vais permitindo coisas e depois até vai até comentas com alguém à tua volta e a pessoa diz estás doida? tu não podes tolerar isso e tu até dizes não, mas ele mas ele também papai, eu também disse isto não é? pois é isso também fazer-te sentir culpado ou seja, tu é que me fizeste passar da cabeça tu é que me disseste e desculpa por coisas que não se fez também é uma dinâmica exatamente sim, sim, sim e há um há um ciclo da violência que é há um pico há um momento de agressão física ou psicológica depois um pedido de desculpas uma lua de mel parece que está tudo bem está tudo bem recuperar a vítima e de repente começa a sentir que vai voltar aqui a ver qualquer coisa e há e volta a haver um pedido de desculpas e isto acontece em muitos relacionamentos abusivos e como é que se sai de uma relação abusiva que é bem diferente de uma relação tóxica sim, sim se bem que pode a tóxica pode se tornar abusiva também, não é? como é que se sai é difícil e às vezes as pessoas não percebem o quão difícil pode ser que é tipo estamos a ser maltratada não sei dali porquê não é? então está está levando a trova eu ouço estas coisas quer dizer porquê que não sai porquê que não sai porque não é assim tão simples porque aquelas pessoas estas pessoas pode ser qualquer uma de nós na verdade estamos estamos num estado de debilidade emocional física até pois há um aspecto também que é codependência sim, sim, sim achas que dentro dos vários tipos de codependência pode estar a dependência sexual? também pode porque pode porque há aqui um fator também que é muitas vezes estas relações que são abusivas ou tóxicas também ou as duas coisas têm muitas vezes um sexo muito poderoso ou seja é uma forma de fazer as pazes e é uma coisa ótima e de repente até olha até vale a pena porque isto é tão bom os altos são muito altos e os baixos são muito baixos exatamente exatamente portanto pode criar-se uma dependência nesse sentido de olha nunca mais vou encontrar uma coisa assim tão boa a nível sexual ou lá está ou nunca mais ninguém me vai querer ou eu sinto-me validada no sexo então eu mantenho-me aqui porque é uma forma também de me sentir minimamente validada amada desejada portanto pode existir sem dúvida sim e como é que se sai? com terapia? com amigos? com brinquedos? sai-se com rodeares-te de que às vezes também não é fácil porque já te isolaste dessas pessoas e já nem as ouves mas rodeares-te de pessoas que gostam de ti que querem realmente o teu bem terapia se for possível é uma ajuda gigantesca também descobrires tudo aquilo que já te esqueceste sobre ti ou que se calhar também não sabias antes mas tudo aquilo que te torna incrível e que definitivamente não é nada daquilo que essa pessoa te disse que tu eras e progressivamente ir-te estruturando para conseguir sair e dar é o murro na mesa e o pontapé na porta Falemos aqui sobre educação sexual nas escolas o que é que está a ser feito? Olha é assim eu não estou a trabalhar na área de educação infantil e juvenil digamos assim portanto eu não estou muito por dentro mas aquilo que vou percebendo dos pedidos que me chegam porque às vezes volta e meia surgem pedidos de escolas secundárias e tudo mais é que existem de uma lacuna muito grande e que eu consigo compreender porque ok tens legislado mas depois não tens a formação muitas vezes aos professores para o fazer eu compreendo que um professor de 60 anos de matemática se calhar não esteja muito à vontade para falar sobre sexualidade e é por isso que a Netflix lança uma série como a Sex Education ai meu Deus graças a Deus que é um grande sucesso e que aconselho super vivamente super 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 mas eu acho que tem a ver com isso também há a falta de formação dos formadores que o vão fazer há tabu há 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 insegurança também da pessoa que o vai fazer com a sensação de eu não vou saber fazer isto bem e vai-se protelando e vai-se chutando para a frente e se calhar eles aprendem mais à frente e pronto é assim também que se chega por exemplo a relacionamentos abusivos porque a educação sexual é sobre muito mais do que pôr um preservativo numa banana para ensinar a pôr num pênis é ensinar sobre limites sobre autoestima sobre o que é que é uma relação saudável o que é que deve incluir é ensinar sobre diferentes identidades de género diferentes orientações sexuais sobre empatia é muito mais do que sobre sexo e se calhar se houvesse mais educação sexual também preveniríamos muito mais cedo situações por exemplo de relacionamentos abusivos e violência no namoro Sem querer estar aqui a fazer-me muito mais publicidade na Netflix eu estou sempre a aconselhar os meus amigos a verem sex education como é que convencerias alguém a ver que não tenha visto tendo em conta que conhece o conteúdo que está ali Então eu diria que é uma excelente forma assim bem complexa de nós termos acesso a uma série de dilemas e de problemáticas que mesmo que não estejamos a passar um momento já passamos ou poderemos vir a passar de algum modo e ao contrário do que se possa pensar sim, eles são adolescentes se bem que são adolescentes vai lá ver é malta de quase 30 anos a fazer papel adolescente mas há muita diversidade narrativa é isso exatamente e ainda que sendo adolescentes são coisas que nos tocam diretamente tens ali lá está homossexualidade identidade de género pessoas não binárias relações abertas relações fechadas orgasmo orgasmo feminino dificuldade com a ereção tens ali tanta coisa que assim obviamente não será uma forma de cuidar de algum problema diretamente não é? mas perceberes que acontece com outras pessoas o que é que eles dizem ali sobre isto eu acho que às vezes só o pôr o tema em cima da mesa alivia e informa e isso é muito importante em relação à homossexualidade hoje é mais compreendida em Portugal mas o mundo trans não tem a mesma compreensão além disso hoje é mesmo possível que achas que é possível que um transsexual homem que faça a transição para ser mulher e uma mulher que faça a transição para ser homem possam viver uma vida sexual absolutamente plena depois de fazer as cirurgias não é um processo doloroso eu acredito que é possível na medida em que independentemente das cirurgias o sexo é muito mais do que os genitais e a partir do momento que é muito mais do que os genitais e tu tens muitas mais áreas de exploração incluindo os genitais obviamente é possível ter uma vida sexual plena eu acho que as dificuldades da pessoa trans serão outras preconceito ao nível das pessoas que eventualmente se relacionam com elas preconceito ao nível há questões laborais questões lá está tu continuas a ter pessoas a serem assassinadas espancadas pela sua transsexualidade portanto eu diria que a vivência da sua sexualidade pode vir a ser plena claro que sim claro que sim claro que sim porque lá está porque o sexo é um mundo e o parque de diversões não tem de ser só a montanha-russa ou a roda-gigante pode ser outra coisa qualquer sobre outra condição a sexualidade tem que prevalência em Portugal sabes números? não mas sei que a nível mundial eu tenho ideia a última vez que eu li sobre isto eu acho que era 1% da população mundial que ainda é muita gente é são em mil amigos no facebook não são 10 exatamente que ainda é muita gente espero não estar a dizer nada de errado mas eu acho que é eu acho que a última vez que eu li sobre isto era é importante falarmos sobre isso também já consta da sigla portanto tens lgbtqia portanto tem a ver com a sexualidade e dizes assexual e não assexuado que é importante também sim e a sexualidade pode ter mas é um problema ou é uma orientação? não, não é um problema tu podes ter a ausência de líbido durante um período de tempo da tua vida sem que sejas assexual exatamente sim e na verdade é uma nomenclatura à qual tu te podes associar ou não quer dizer eu diria que um momento da tua vida em que tens menos líbido à partida não fará-te assexual mas tu até te podes considerar dessa forma sendo que a sexualidade pode ter a ver com não ter desejo sexual mas também pode ter a ver com não ter desejo sexual com outras pessoas mas masturbares-te por exemplo ou seja não veres até a masturbação como um ato sexual ou pode ter a ver com não ter interesse nem em ter interações sexuais nem emocionais emocionais isto é românticas digamos assim portanto há há muita diversidade no que toca à sexualidade eu acho que o mais importante é conhecermos essas realidades e não a julgar só porque são diferentes da nossa e quem diz sobre orientação sexual diz sobre identidade de género ou orientação relacional que já tem a ver com monogamias e não monogamias não é porque eu não gosto de determinada coisa para a minha vida que isso faz da pessoa que o pratica uma ave rara não não é é uma pessoa que tem simplesmente uma orientação ou uma identidade de género ou uma forma de viver a sua sexualidade e as suas relações diferente da minha e que bom que bom que não gostamos todos de amarelo não é? sim mas que bom eu acho ótimo e adoro a pluralidade do mundo Tânia tens apelado muito à masturbação ao orgasmo e à comunicação entre o casal há mais alguma coisa a que queiras apelar? olha talvez é isto mesmo que estava aqui a dizer que é há empatia e há aceitação nem aceitação mas é há empatia há compreensão pela diversidade de formas de viver a tua identidade de género o sexo a tua sexualidade porque é tão bonito um mundo plural um mundo diverso em que toda a gente tem a possibilidade de viver e ser quem é e isto vale para mulheres mas vale para todas as pessoas portanto além desses apelos que mantenha esses mantém todos e uma mulher que fala abertamente sobre sexo é? o último post eu acho que uma mulher que fala abertamente sobre sexo em primeiro lugar é apenas uma mulher que fala abertamente sobre sexo mas no contexto em que vivemos em que não é apenas isso será uma mulher que é livre tem voz e se empoderou a um ponto de conseguir falar de algo que continua a ser motivo para julgá-la conseguir falar sobre isso atingiu esse ponto na sua vida e isso é algo que eu gostaria que muitas todas é que todas chegássemos não só falar abertamente sobre sexo como vivê-lo em liberdade também uma das tuas frases que mais me ficou do teu consultório de amor que não vou parar de recomendar foi a não fiquem com migalhas quando podem ter um pão inteiro isto ainda no campo do amor próprio amar muitos outros sim mas sem nos esquecermos de nos amarmos a nós foi o que disseste violência no namoro não é amor e o desrespeito não é amor concordas? plenamente plenamente o sambinha nasceu no pé como gosta de dizer cantava no coro tinha alguns solos dançava no rancho folclórico foi sempre uma pequena obstinada questionadora das regras impostas fala de sexo como muito poucos falam em portugal sem tabus sem complexos sem pruridos na linguagem com classe com humor e sobretudo com conhecimento sempre foi boa aluna mas era daquelas que falava muito nas aulas e estudava na manhã do teste também falou muito nesta conversa e nós só podemos estar gratos pela partilha de conhecimento que a Tânia Graça nos proporcionou na última hora na Antena 3 e na RTP3 obrigada Tânia obrigada Dier isto foi tão boa adorei obrigada o que vamos fazer